Ah, ah, não vai me deixar, ah, ah, não vai me deixar, ah, ah, não vai me deixar, ah, ah. R Fernandes, é sombra sem roubar. www.bahiacd.com.br E amor, sei que não dá mais, acabou entre nós, já não existe mais nada. Vem pro dia em que você me falou, jurou, sempre me amar, oh, 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 sempre me amar, ah, ah, sempre me amar, ah, ah, sempre me amar. Ah, 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 já não sei o que fazer, de repente você me abandonou, foi muito triste tudo se acabar, não estou querendo encontrar, não quero outro amor no seu lugar. Vem comigo, amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, oh, 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 não vai me deixar. Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar R Fernandes A sombra sem dever E amor, sei que não dá mais Acabou entre nós Já não existe mais nada Lembro o dia em que você me falou Jurou sempre me amar Oh, oh, oh Sempre me amar Sempre me amar Ah, ah, ah Sempre me amar Ah, ah, ah Sempre me amar Ah, ah Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não quero outro amor No seu lugar Venha comigo Oh, 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 oh Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Oh, oh, oh Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Ah, ah, ah Dói mais Saber que eu errei E não poder voltar atrás Olhando nos seus olhos Não me vejo mais Querendo ver agora O que antes eu fiz Tudo em mim Mereço a solidão Por te fazer sofrer Esqueço até de mim Mas não consigo te esquecer Eu sei que ninguém pode Nem vai te fazer feliz Lembro quantas vezes você me dizia Que me amava e eu não correspondia Quantas lágrimas eu vi Rolar no seu olhar Agora eu sei que eu te amava e não sabia Não imaginei que nosso lance acabaria Me conforma que eu te perdi Eu já tentei não dar Meu grande amor Até te peço pelo amor de Deus Me aceite novamente E perdoe os erros meus Sei que demorei amor Ainda é tempo pra recomeçar Eu juro nunca mais te machucar Música Sofrer Mereço a solidão por te fazer sofrer Esqueço até de mim, mas não consigo Te esquecer Eu sei que ninguém pode nem vai te fazer feliz Lembro quantas vezes você me dizia Que me amava e eu não correspondia Quantas lágrimas eu vi ao lado do seu olhar Agora sei que eu te amava e não sabia Imaginei que o nosso lance acabaria E conforme a que te pedi Eu já tentei não dar Meu grande amor Até te peço pelo amor de Deus Me aceite novamente E perdoe os erros meus Sei que demorei Meu grande amor Ainda é tempo pra recomeçar Eu juro nunca mais te machucar Meu grande amor Até te peço pelo amor de Deus Me aceite novamente Me aceite novamente Me perdoe os erros meus Sei que demorei Amor Ainda é tempo pra recomeçar Eu juro nunca mais Te machucar Te machucar Eu juro nunca mais Te machucar É inferno diz É sombra sem poder É alta madrugada Eu não consigo soportar Essa dor que invade Eu chego a pensar O que fazer Entro no meu carro E disparo sem parar Quando alguém me liga Tendo o celular É se alguém me diz Onde você está Quase que virei o carro Entrei na contramão Quando a voz do celular me diz Eu disse que ela tem outra paixão Ela está comigo agora E não volta mais Eu sou seu novo amor De novo amor Você está de novo amor E eu E eu E eu Seu novo amor Disse que não voltas mais Diz agora se é verdade Que eu viro carro We move em paz We move em paz We move em paz Quase que virei o carro Entrei na contramão Entrei na contramão E eu E eu Seu novo amor Seu novo amor Diz que não voltas mais Diz agora se é verdade Que eu viro carro Eu viro carro em paz De novo amor De novo amor Diz agora se é verdade Diz agora se é verdade Que eu viro carro No meu caminho As pedras vão rolar Sonhos e flor Vazes e histórias Em quadrinhos Também vão passar Eu só acredito No que eu posso ver Eu perdi o medo Do anoitecer Vou sair pela cidade Pra te procurar A lua vai me namorar Vou gritar seu nome Na escuridão Juliana Eu não sinto frio Não vejo ninguém Eu sou mais uma solidão Longe dos teus olhos O meu coração Te chama Juliana 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 Tenho medo do anoitecer Vou sair pela cidade pra te procurar A lua vai me namorar Vou gritar seu nome na escuridão Juliana Eu não sinto frio, não vejo ninguém Eu sou mais lua, solidão Blonde dos seus olhos o meu coração Te chamou Juliana 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 Já em casa é meu, minha tua corda madrugada Que não teima assim Morte de você, meu amor, não sinto nada Quem será de mim? Tudo que eu queria era encontrar você Não tenho mais medo do anoitecer Vou sair pela cidade pra te procurar A lua vai me namorar Vou gritar seu nome na escuridão Juliana Eu não sinto frio, não vejo ninguém Eu sou mais uma solidão Longe dos seus olhos o meu coração Te chama Juliana 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 Prometo nunca mais vou chorar Sei que ela pra mim vai voltar A vida sem você é tão ruim Amor, por que me deixa assim? Eu sei que o tempo pode passar Mas nunca vou deixar de te amar Pra recomeçar e ser feliz Você é tudo o que eu sempre quis Você é como um raio de sol Você me guia como um farol É como estrelas que caem no mar Amor, você pra mim vai voltar Na-na-na, na-na-na-na Na-na, vem ficar comigo Na-na-na, na-na-na-na Vem me tirar desse castigo Na-na-na, na-na-na-na Na-na, vem ficar comigo Na-na-na, na-na-na-na Vem me tirar desse castigo Prometo nunca mais vou chorar Sei que ela pra mim vai voltar A vida sem você é tão ruim Amor, por que me deixa assim? Eu sei que o tempo pode passar Mas nunca vou deixar de te amar Pra recomeçar e ser feliz Você é tudo o que eu sempre quis Você é como um raio de sol Você me guia como um farol É como estrelas que caem no mar Amor, você pra mim vai voltar Na-na-na, na-na-na-na Na-na, vem ficar comigo Na-na-na, na-na-na-na Vem me tirar desse castigo Na-na-na, na-na-na-na Na-na, vem ficar comigo Na-na-na, na-na-na-na Vem me tirar desse castigo Quero você te abraçar Te sentir, te envolver Conquistar o seu carinho Sinto o teu cheiro no ar Como um pranto do olhar De quem chora sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim Só me faz chorar Tento te esquecer Tento te esquecer Mas sem te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Tento te esquecer Tento te esquecer Tento te esquecer Tento te esquecer Sinto o teu cheiro no ar Como um pranto do olhar De quem chora sozinho Perdido, sem rumo, sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento te esquecer, mas sem te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Você pode revirar um mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Numa cena louca e filme de terror Sinto que eu também estou sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que em teus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu amor ainda sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Contatos para shows 71-919-0950 E 8827-9013 Você pode revirar um mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça E não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Numa cena louca e filme de terror Sinto que eu também estou sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que em teus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu amor ainda sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que o calor da sua cama Eu duvido Que em teus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu amor ainda sou eu Acredito Toda briga de amor é assim É só me recompor Mas eu nem sei quem eu sou Falta um pedaço Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Ando sem direção Eu vou Sempre sem rada Eu ando à procura Quem sabe um indício ser Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo Sem você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É só me recompor Mas eu não sei quem sou Falta um pedaço Falta um pedaço Escrevendo minha própria lei Desesperado Escrevendo minha própria lei Desesperado Na mente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tento lhe esquecer Memórias de me enlouquecer Minha sentença Minha sentença é você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar O sol escureceu O sol escureceu O sol escureceu O sol escureceu Amor proibido Amor proibido Amor proibido Na contramão De um jeito escondido Mas com emoção Amor sem jeito Lembro como começou, de uma amizade, que assim me deixou Apaixonado, maluco, vibrado, o tempo todo pensando em você Fica comigo, bem mais que amigos, o tempo todo pra gente viver Apaixonado, maluco, vibrado, o tempo todo pensando em você Fica comigo, bem mais que amigos, ter o tempo todo pra gente viver Fica comigo, sem ninguém saber, se amando escondido, só eu e você Sair a teu lado, sem ninguém pra impedir Ser seu namorado, então viver assim Apaixonado, maluco, vibrado, o tempo todo pensando em você Fica comigo, bem mais que amigos, ter o tempo todo pra gente viver Apaixonado, maluco, vibrado, o tempo todo pensando em você Fica contigo, bem mais que amigos, ter o tempo todo pra gente viver Fica contigo, seu namorado, lá, ou você beber Fica contigo, pode ser, quem mais que amigos, ter o tempo todo se able Só eu e você, sair ao teu lado, sem ninguém pra me impedir Ser seu namorado, então viver assim Apaixonado, maluco, vibrado, o tempo todo pensando em você Ficar contigo, bem mais que amigos, ter o tempo todo pra gente viver Apaixonado, maluco, vibrado, o tempo todo pensando em você Ficar contigo, bem mais que amigos, ter o tempo todo pra gente viver Nosso amor proibido www.bahiacidez.com.br Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Me precisa me chamar Até que eu estou Esse medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Tudo vai mudar Agora eu posso ser teu anjo Seus desejos sei de qual Tudo bem pro mal Você me tem Não vai sentir só Meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter muita sede Que me tomar Se quiser Sempre que quiser ir a estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso em te tocar Te falar Te falar Coisas comuns E poder te amar Um amor mais incomum Não deixe o medo te impedir De chegar perto de mim De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Me deixe então estar contigo Seu desejo sei de qual Pro bem pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter muita sede De me tomar Que quiser Sempre que quiser ir a estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Me deixa ser E te ajudar E te ajudar a ser feliz Porque eu sou seu fogo Tudo que você quis Tudo que você quis Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter muita sede De me tomar Se quiser Se quiser Sempre que quiser ir a estrelas Me dê a mão Eu vou te levar Eu vou te levar Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter muita sede Sua boca vai ter muita sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser ir a estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu vou te levar Uma vontade Uma vontade louca alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser O que você quiser Todo o meu amor Estrela que me carregue Para onde for Sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Amor, amor Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mas não vou ter você Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te amo Menina eu te quero Vou virar o mundo Mais amor Eu te amo Sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Menina eu te amo Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mais não vou ter você Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mais não vou ter você Menina eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Olhando a luz das estrelas Fiz essa canção A lua reflete meus olhos Um canto de lágrimas Com meu violão Um horizonte lindo Além da imaginação Eu canto pra você Com o coração Chega uma brisa e invade Um ventinho de solidão Vai buscar ela pra mim Para ouvir essa canção Voando alto eu vou Vou te buscar pra mim A lua vai Iluminar O meu caminho Sozinho sei se vou Por Deus como é ruim Mas um dia ela escuta a canção Volta pra mim É inferníveis É som pra sempre Um horizonte lindo Um horizonte lindo Além da imaginação Canto pra você Com o coração Chega uma brisa Chega uma brisa e invade Um ventinho de solidão Vai buscar ela pra mim Para ouvir Para ouvir essa canção Voando alto eu vou Te buscar pra mim Te buscar pra mim Te buscar pra mim A lua vai Iluminar 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 O meu caminho Sozinho sei que vou Por Deus como é ruim Mas um dia ela escuta Mas um dia ela escuta a canção Volta pra mim E cantando com a luz das estrelas Um dia ela escuta Volta pra mim É inferníveis É sombra sem poder Hoje eu vim aqui pra lhe dizer Que eu não vivo mais um minuto Sem você Já tentei até dormir Mas o sono ainda não vem Já briguei com a solidão Margoei meu coração Agora já não dá pra controlar Essas lágrimas molharam Meu olhar Tô perdido Vou além Eu não quero mais ninguém Eu preciso te encontrar De qualquer jeito Quero deixar você dentro do coração Ver os nossos sonhos cheios de paixão Quero ver a noite e o dia amanhecer Coladinho entre os braços Eu e você Eu e você Quero deixar você dentro do coração Ver os nossos sonhos cheios de paixão Quero ver a noite e o dia amanhecer Coladinho entre os braços Eu e você Hoje eu vim aqui pra lhe dizer Que eu não vivo mais um minuto Sem você Já tentei até dormir Mas o sono ainda não vem Já briguei com a solidão Magoei meu coração Agora já não dá pra controlar Essas lágrimas molharam Essas lágrimas molharam Meu olhar Tô perdido Vou além Eu não quero mais ninguém Eu preciso te encontrar De qualquer jeito Quero deixar você no meu coração Ver os nossos sonhos cheios de paixão Quero ver a noite e o dia amanhecer Coladinho entre os braços Eu e você Quero deixar você dentro do coração Ver os nossos sonhos cheios de paixão Quero ver a noite e o dia amanhecer Coladinho entre os braços Eu e você Coladinho entre os braços Eu e você Essa é a nossa canção www.bahiacedes.com.br www.bahiacedes.com.br E teu jeito de fazer amor Revirando os olhos e o tapete Suspirando em falsete Coisas que eu não sei contar Sei que feliz é tudo O que se quer A esse maldito fecho eclérico De repente a gente rasga a roupa E uma febre E uma febre muito louca Faz o corpo arrepiar Depois do terceiro ou quarto copo Tudo que vier eu topo Tudo que vier me vem Quando eu bebo Perco o juízo Não me responsabilizo Nem por mim Nem por ninguém Não quero ficar Na tua vida Como uma paixão Mal resolvida Dessas que a gente tem ciúme Que se encharcam de perfume Faz que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando a tua geografia Nesta aventura em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz o corpo levitar Tens um não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso E o mais lindo dos mortais Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita Que a minha já tocou Oh 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 Legenda Adriana Zanotto